Tô falando que o César tomou taca porque aconteceu, é um fato, mas tipo assim, o César é uma referência tão grande que... Pro cenário. É porque a CDC é antes de César, depois de César. Tipo assim, quando a gente vai... Quem já participou de regional? Barreto tá aqui. Japinha. Não, é que o Japa participou lá, do nosso aqui. O Mambute quando ele... O Larício. O Larício. Para, Japa, você não tá falando isso... Você não tá falando isso pra vontade própria. O bagulho é o quê? O Mambute, ele sempre usa o César de exemplo quando ele vai falar com todos os MCs. Porque o César foi o que foi e todo mundo, tipo, acha foda incontestavelmente. Mas o César não ganhou de primeira. Ele não chegou lá passando o carro. Ele chegou lá. Não é só não, né, pô? Sim, tá ligado? Ele foi num primeiro e não ganhou. E aí ele voltou pra casa e ele continuou trampando. E é um bagulho. Não é só que ele foi no primeiro e ele não ganhou. Ele chegou lá, aí ele batalhou uma... Uma prefaz, né? Uma prefaz com três MCs. Aí ele foi o MC que ficou de fora. Foi pra arrepescagem. Ele desceu, virou pra mim, que eu tava de jurado. Ele falou, mano... Histórias do hip hop. Eu falei, mano... Ele perdeu pro Cid, né? Foi isso, né? Ou não? Ele rimou num... Que ele saiu e ele tava com o Cid. Aí ele falou... O que que eu fiz de errado? Eu falei, mano... Perdeu nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto. Aí ele foi lá, voltou, batalhou de novo. Passou pra outra fase. Quando ele perdeu de novo, ele virou e falou... Tá, e agora? O que que eu fiz de errado? Eu falei, mano... Eu acho que você errou nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto. Ele falou... Tranquilo. Ano que vem, eu volto. Ele não te xingou. Ele não gravou stories. Ele não gravou stories. Não desafiou. Te amo, Johnny. Tá ligado? Tipo assim... Ele veio... Não, é sério, velho. Ele escutou a parada. Absorveu, tá ligado? Tipo assim... E treinou. E veio no outro ano e pá. E até era um bagulho que eu ia falar mesmo, viado. Tipo assim... O César, ele foi um cara que batalhou o Nacional. E ele podia ter ficado frustrado, mas ele já veio pra São Paulo. Eu lembro que ele batalhou na quadra e teve aquela batalha com o Leozinho. Que tipo, pra mim, pelo menos foi histórica. Pela quebrada e pelo bagulho de ver. Que eu vi pessoalmente, mas tipo... Que ele batalhou com o Leozinho, pá. E a chinela vai na sua cara. E aí depois ele ganhou uma batalha de dupla na aldeia. Eu acho que foi com o Menorzinho, pá. E não sei o quê. E ele continuou fazendo a trajetória dele rimando com o Thiago. E vários bagulho. E pá, e não sei o quê. Ele fez o nome dele pra ele ir favorito pro próximo Nacional, tá ligado? Mas ele podia ter tipo... Ah, mano. O bagulho eu fui pro Nacional. Não deu muito certo. Perdi num bagulho de double tri, pá. Tá ligado? Vou, vou, pum. Mas não, mano. Ele conseguiu voltar. Tá ligado? Na mó paz, pá. Voltou. Fez o corre certinho. E foi como um dos favoritos pro próximo Nacional. E conseguiu ser campeão, tá ligado? Isso é... É uma prova de que tipo, mano... Continua, tá ligado? E mano, Miliano foi a mesma história. 2017 ele chegou lá, perdeu na primeira. Voltou. Treinou o ano todo, voltou em 2018. Coel também, né? Charlinho foi a mesma coisa. Xperia e Chires, Coel. Os cara foi e voltou. Tipo assim, esse bagulho é da hora. Porque os cara não ficavam... O Coel, mano. O Coel não, porque... O Coel, ele não... Em 2014, ele nem tinha ido aí. Não sei se você tá ligado. Ele não ia nem tentar. Ele tentou assim, por desencargo. E foi. Mas ele nem tava num dos melhores anos, pá. Ele fala isso. Pode perguntar, pá. Ele já deve ter falado isso em algum podcast. Que ele não tava, tipo, na maior vibe de em 2014. Mas que nem, tipo... Os últimos três anos da pandemia. Que foi, tipo, o César, o Miliano e o Charles. Eles foram num ano. Perderam no meio do ano. Voltaram no segundo e levaram. Né? E teve o Alves que tentou dois e voltou só no terceiro. Não, o Alves, pá. Tipo assim, o Al... Eu acho que pra mim, a maior história de superação, assim, de turma, de ir pro nacional, eu acho que é o Dejá, mano. Eu até, quando ele foi, eu mandei mensagem pra ele. Que eu, tipo assim... O bagulho de encher o olho de lágrima. Porque, mano, ele era um meme de não ir pro nacional. Agora faltou o Zé, né? E ele nunca desistiu do bagulho, né? E aí ele foi pro bagulho, sério. Tipo assim, ele pisar lá pra mim foi um bagulho muito foda, mano. Tipo... Mas pra mim, o Alves também foi uma... O Alves, cara. Foi uma resiliência ali. Porque foi o quê? Duas vezes? Foi três. Três vezes. Só que, mano, o Alves... E teve aquele estadual, tipo... Que ele deixou o Zé, tipo... Super... Aquele estadual super contestado, né? Que ele deixou o Zé de ganhar, né? Foi ele e o Zé de pá, que deu uma polêmica. Essa batalha, essa final estadual foi, mano, uma das melhores batalhas que tem, mano.